Mas agora a gente vai dar uma pausa, sabe por quê? Entrevistei dois caras muito gente boa. Seven Cultural 3 no ar. E é com o apoio do governo do estado de São Paulo e do PROAC que eu recebo esses dois caras aqui, ó. Zé Vitor e Evandro no Seven Cultural de hoje. Tudo bom, meninos? Tudo bem, tudo bem. Obrigada por estarem aqui, viu? A gente te agradece. Muito bom. Agradecemos o convite. Super simpático, super brincalhões, uma energia bem gostosa. Por isso que eles me deram a liberdade de fazer a primeira pergunta. Quem dos dois canta de verdade e quem dos dois dubla e finge? Sempre tem um que canta, um que finge. Mas olhando assim, você já não... É, não sei, não, ainda não sei. Eu canto de verdade. Você canto de verdade, Evandro. Você dubla? Eu dublo. Mesmo, Evandro? Que triste. Mas ninguém percebe, viu, Evandro? Não, estão aceitando. Gente, é brincadeira. Pelo amor de Deus, esses caras estão estourando, estão fazendo o maior sucesso. Onde vocês se conheceram? Como é que foi? O que veio antes? A música ou a amizade? Veio a amizade. Eu conheci o Zé, por acaso, no estúdio de gravação, fazendo um outro trabalho. E aí? Foi paixão à primeira vista. Vamos cantar junto. A gente... Foi um trabalho que a gente estava desenvolvendo, colocando vozes em uma canção. E foi onde eu tive o prazer de conhecê-lo pela primeira vez, ao vivo, né? Já tinha me falado dele em outras situações, mas presente mesmo assim, presencialmente, foi naquele dia. E aí a gente estava saindo lá do estúdio, lá do estabelecimento lá. A gente se encontrou no portão, assim. Aí ele falou assim... Põe uma segunda voz pra mim nessa música aqui. E cantou uma canção, né? E aí eu peguei e fiz a segunda voz. A gente até se surpreendeu pela primeira vez. Deu liga. É, falei, nossa, como que a voz... Que legal, né? Como que a voz casou, né? E de lá a gente foi amadurecendo mais a amizade, cada vez conversando mais. E foi caminhando pro Zé Getrievando. Quantos anos faz isso já? Um ano e meio. Um ano e meio já. Não, mas fazemos quatro já, parceiro. Oxi. Quatro, vamos? Ué, decide aí. Tá, quatro. Quatro? Vai fazer uns quatro já. Quatro anos. É, caminhando pra quatro, a nossa amizade, foram quatro anos. Agora, o Zé Getrievando, profissional... Desse evento foi. Profissional, o Zé Getrievando, um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio que começamos, né? E não tem jeito, quando dá liga, dá liga, que nem eu quando gravo com o Rodrigo, aqui os nossos quadros, a gente tem uma conexão hostosa e as coisas dão certo, né? Eu sei que vocês mesclam o sertanejo moderno com o sertanejo clássico, né? Como que é fazer isso, gente? Porque, sei lá, às vezes eu acho tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão iguais, né? É, isso é uma coisa bem delicada, porque a gente tem que... a gente preza muito pela qualidade de composição e de interpretação, essas coisas todas, né? Só que, ao mesmo tempo, você tem que abrir a mente para a atualidade. Certo. Para você tocar no rádio, para você vender shows. É verdade. Graças a Deus, a gente não pode reclamar de venda de shows, não a gente está? Graças a Deus. É, realmente estamos em uma fase muito boa de venda de shows. Então, é por isso que a gente mescla a atualidade com o clássico, né? Ah, e se vocês agradam... Isso. Um público um pouco maior. Isso, tenta passar um lixo um pouco maior. Entendi. E, Evandro, nessa hora que vocês estão escolhendo as músicas, que vocês vão para um show, eu fico imaginando aqui, é mais ou menos a mesma coisa quando a gente monta o programa aqui, né? A gente coloca uma pitadinha de uma coisa, uma pitadinha de outra, de repente a gente dá um susto em você que está em casa, para todo mundo acordar, ficar dormindo aí, e no show é a mesma coisa? Vocês vão para uma música mais assim, bad, de repente vocês já estão pulando, correndo, alegria? É assim também que cria? É assim também. O show também é pensado com estratégia, né? Isso. Ele começa em alta, ele vai tocando coisas atuais, coisas antigas, vai mesclando, vai tocando a nossa música, e no final ele termina de uma forma triunfante. Boa. O show do Zé Vitor e Evandro é um show produzido do começo ao final. Tá. Então a gente canta os clássicos que marcaram épocas de todas as duplas, os sucessos de cada dupla, que está na boca do povo, os sucessos mais populares possíveis, está no nosso show. Então é um show com uma banda completa. Já criaram a identidade de vocês. É um repertório totalmente pensado. Esse lance que o que o Evandro falou realmente do gráfico, ele começa bem para cima, ele tem um momento que a gente vai um pouco para uma moda de viola, que também é um nicho que o pessoal adora, e aí a gente já volta. Depois não vai para cima de novo. E aí a gente já volta para cima de novo. E para encerrar, como é que está o DVD? Está ótimo, graças a Deus. Como é que foi e como é que está? Foi gratificante para vocês? Como é que é? É um presente, né? Na verdade a gente se sente presenteado por Deus, né? Conseguir fazer um trabalho desse aí, desse nível, tão bacana, com tantas pessoas assim que já são tarimbadas, então para nós foi um presente. E é emocionante fazer parte disso, né? É um presente, eu concordo, mas 50% ali vai, ok, vamos botar 10% foi talento, não foi não? Um presente de Deus, 90% e 10% aí fica por conta de vocês. Nós fizemos para as pessoas, né? Para as pessoas gostem, né? É, as pessoas assim, que fizeram parte desse trabalho e fazem parte desse trabalho, porque isso aí você faz e ele continua, né? É lógico. Então, claro que é tudo uma junção, talento, produtor, profissionais de ponta. Inclusive, ó, a gente vai deixar aqui embaixo todas as redes sociais, tá? Dos meninos, segue eles lá no Instagram, conheça as músicas, vá aos shows, porque ó, você não vai se arrepender de jeito nenhum. E aproveita também para entrar no site do Seven Cultural, www.sevencultural.com.br. Lá você vai ficar por dentro de todas as entrevistas que a gente fez aqui, das que a ainda vai fazer, daqui a pouquinho já está lá para você assistir também. Combinado? Meninos, mais sucesso para vocês. Muito obrigada por estarem aqui no SBT, viu? A gente que agradece. Agradeço você, amiga. Obrigada. Agradeço o SBT, essa empresa maravilhosa. Fernando Furlan, meu grande abraço. Um amigo de... Pois é. De praticamente três décadas, né? E um fato interessante é que o Evandro cantou no casamento do Fernando Furlan. Tá vendo só? Então, você sabe o que significa isso? O quê? Não, o que significa... Boa sorte. Boa sorte. Obrigada, meninos. Até. Obrigado. Obrigado.